Verdade. Tendi também pegou uma época do Brega, era bem difícil, né amiga? Principalmente com mulher, mulher no Brega já tem esse preconceito, né? Sim, é verdade, mas hoje a gente tem aí um grande exemplo, né? Várias mulheres nascem, né? Hoje em dia, antigamente a gente não via mulheres cantando e... Hoje a gente tem como referência várias mulheres, inclusive Tami, né? Que começam na mesma época que eu, na mesma linhagem que eu também. A gente começou na tropa, não foi diferente. A gente abordava os mesmos segmentos de Barbie, essas coisas. E hoje ela tá aí, sendo um grande exemplo pra todo mundo. E não só ela, como Larissa Real. Sim. Raíssa Dias também, Vivoni Vivendo. Eu acompanho todas essas mulheres. Isso é massa, né? E tipo, eu acho isso muito bom, porque antes a gente não tinha espaço. Não tinha. Não tinha, e hoje a gente tem um espaço. O mercado hoje tá cada vez mais... É... Pra as mulheres, né? Tô interrompendo as mulheres, porque... Pra homens, não gerava tanto preconceito. Porque se o homem falasse assim, assim, assado da mulher, todo mundo ia... Apoiar. Cantar a música e todo mundo ia apoiar. Hoje em dia, não. Hoje a gente já tem um lado já feminino. Que a mulher faz isso, que é do jeito que ela quer, que ela também faz. Não é só o homem. Então, tipo assim... O mercado do brega funk também abrangia muito por conta disso. Isso aí é top demais. Graças a Deus que hoje em dia tá sendo assim, né? Porque, como você disse, né? Antes a gente não tinha... Vamos supor... Espaço, sei lá. Isso não tinha tanto espaço como a gente tá tendo hoje. E é massa ver mulheres. Sim. Sim. Em São Paulo a gente vê altas, né? Aqui não vinha não. É, em São Paulo. Tem uns dois anos pra cá que... Verdade. Que abriu mesmo assim a parada.